Hoje vamos falar sobre o gengibre, que possui propriedades antibacterianas e também melhora problemas gastrointestinais. Além disso, tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, possuindo um sabor apreciado por muitas pessoas. É originário do sul da Ásia e é utilizado tanto na culinária quanto na medicina tradicional. Pode-se consumir a raiz do gengibre diretamente, fazer suco ou chá, ou utilizá-lo em pó. Também está disponível na forma encapsulada, preferida por algumas pessoas devido ao seu sabor picante, resultante do gingerol, que possui propriedades medicinais. O chá de gengibre é benéfico para problemas de garganta e resfriados, graças às suas propriedades antihistamínicas, presentes naturalmente, sem efeitos colaterais. No entanto, é importante lembrar que em comparação com medicamentos, o gengibre é menos eficaz, especialmente em casos mais graves. Há quem o utilize para emagrecer, mas, apesar de ser termogênico, seu efeito na perda de peso é mínimo. Apesar de ter baixo valor energético, seu consumo pode ser agradável na culinária, mas afirmar que reduz o apetite ou aumenta o gasto calórico não é verdade. Ele pode suprimir a produção de cortisol, mas isso não é relevante para a perda de peso. Quanto à prevenção do câncer, embora possua propriedades antioxidantes, não se pode afirmar que o gengibre previna essa doença, que é multifatorial. Seu consumo pode ser benéfico para problemas como náuseas, especialmente em mulheres grávidas, conforme algumas pesquisas. Em resumo, o gengibre é saudável e pode ser incluído na dieta como qualquer outro alimento saudável, como frutas, legumes e verduras. No entanto, é importante não superestimar seus benefícios e entender que ele não tem potencial emagrecedor nem substitui medicamentos em casos graves. Sempre consulte seu médico ou nutricionista. Dê sua opinião, curta o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir.